Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando agora mais um vídeo aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje vocês viram já de início como que tá aqui na minha casa, no meu quarto já são duas horas da tarde gente, olha como que eu tô na bagunça, vou mostrar para vocês agora a mudança que vou fazer aqui no meu quarto, vou limpar um pouquinho, organizar um pouco, tem muita coisa esparramada por aqui, o sol lindo de rachar gente, mas a parte da manhã não consegui fazer muita coisa hoje, fiz almoço esse troço, mas aí nem gravei para vocês e eu vou gravar aqui para vocês agora o que eu vou fazer hoje né, então já convido a vocês, se é novo aqui deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça gente de verificar se o sininho de notificação de vocês está ativo tá bom, porque sempre que sair vídeo vocês recebem a notificação aí de vídeo novo, então é muito importante tá gente, deixa um comentário também que eu vou adorar ler e bora para cá. Virei a câmera para mostrar para vocês, isso aqui são roupas secas né, que eu vou dobrar e guardar, isso aqui é roupa que eu acabei de trazer lá da máquina para botar no sol viu gente, isso é brinquedo esparramado, brinquedinhos que as minhas bênçãos esparramaram, já já caon já vai vir juntar para mim, aí temos a baguncinha e temos um bebê lindo, o amor da minha vida dormindo gente ó, então gente o que que eu vou fazer vocês aqui do canal já sabe que meu filho dorme aqui né, que eu não tinha cama para ele ainda e tinha o pulo a pulo então eu deixei tá, não comprei cama, deixei ali, aí ele tem um colchão né, que eu botei a capa tá batendo lá na máquina para secar gente, que ele com a capa fica mais bonitinho, aquele colchão é para minha cama para quem não sabe porque ela tá baixinha, por causa do João cair da cama né, que ele desce, só que hoje eu pretendo botar o colchão para cá e colocar gente essa caminha aqui olha que eu ganhei tá ó essa caminha aqui baixinha ó ó gente que benção para João não cair da cama é bem baixinha ela é uma caminha assim na verdade tá dá para dormir nela que elas são daquelas caminhas de puxar ó tá novinha tem até rodinha que minha mãe deu né daí ela não usa ela deu para o Joãozinho daí eu vou colocar lá naquele cantinho e também esse colchão aqui gente ó daí vou colocar esse colchão na cama para não ficar muito magrinho tá e eu vou botar para aquele cantinho e vamos vocês junto comigo nessa a organização eu vou botar uma aí de bagunça mas primeiro gente tá desfocado mas primeiro para eu aproveitar o sol eu vou colocar essas roupinhas aqui no varal tá rapidinho e já vou arrumar o quarto para poder eu não perder o sol e gente vocês estão vendo aquele banco ali ó de cabeça para baixo é para poder Joãozinho não ir lá para parte da piscina porque é muito perigoso né de se afogar lá então a gente bota ali para dificultar o acesso caso ele fuja daqui rapidinho então é isso E aí Tchau, tchau 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 Pra atualizar vocês rapidinho, já botamos a cama pra cá Coloquei lençol, gente Daí eu percebi que ele tava estufado, sabe? Porque ali fica a parte do box A parte lá de trás da piscina Então ficou bem feio assim a parede Aí o que eu vou fazer, gente? Eu peguei esse papel aqui que eu comprei De cabeceira mesmo, muito tempo E vou cortar e vou colocar ali Pra ficar menos feio, tá? Não sei se vai ficar legal Mas eu acho que vai melhorar pra poder encostar a caminha pra lá E não ficar caindo terra, tá? Porque eu ia encostar, ia ficar caindo terra Aí eu falei, ah não Aí preferi tirar, gente E pra quem ainda tá deste jeito O João Miguel já acordou umas duas vezes De mamar E ele voltou a chorar Daí ele foi brincar com o cão lá fora Enquanto eu faço isso aqui E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Oi gente, estou aqui de novo. A gente fica chorando. É uma coisa de louco. Então gente, eu vou dar continuidade aí no vídeo, deixando vocês ouvirem mais um pouquinho de música. Mas antes de tudo, quero pedir você, se é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha pra ver o sininho de notificação, gente. Se está ativo pra você não perder a notificação de sempre quando sair vídeo aqui do canal, tá bom? Conto com a ajuda de todos vocês. Se puderem também, gente, deixem um comentário aqui embaixo que ajuda bastante no engajamento. Eu acredito que eu terminei essa parte do quarto, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Gente, eu optei por deixar o colchão aqui ainda. Vou colocar a capa que está lá na máquina ainda. Ainda não terminou. Acho que agora é pouco mesmo que eu ouvi parar de centrifugar. Daí vou deixar esse colchão aqui, tá? Depois vou colocar a capinha azul. Vai ficar bonitinho, tá gente? Porque está feio assim, porque está sem a capa. Daí a caminha ficou desse jeitinho aqui. Queria que tivesse com frete mais no celular, está descarregando. A cama é bem baixinha, ó. Não sei se dá pra vocês verem. A caminha já é baixa, gente. Mas essa é bem mais baixinha pro João não correr, gente, se machucar. Aí a gente vai colocar esse armarinho aqui de cabeceira, tá vendo? Nesse cantinho lá. Porém, eu vou deixar ali por causa do ventilador, né? Pra ir vento pra gente, que está bastante calor aqui. Aí vocês viram que o colchão eu preferi não deixar na cama ainda, que está muito alto. Estou com medo de João cair, porque ele não sai da minha cama, né, gente? Ele ainda não se acostumou. Coloquei esse lençolzinho azul por cima, né? Aí o tapetinho. E aqui está uma baguncinha organizada, mais ou menos. As coisas que eu uso mais quando dou banho de João, a luminária. Então essas coisinhas eu vou deixar ali mesmo. E ficou assim o quarto, gente, tá? Então o quarto já está organizado, arrumadinho, com muita luta, né? Os meninos estão aqui, ó, também, me dando um trabalho, esses meninos. Aí estou com uma sujeira aqui do quarto pra varrer. Vou começar a tirar essas roupas agora, gente, que daqui a pouco já tem que buscar carros na escola. As roupas já devem ter secado, também vou tirar. E é isso. Gente, ali, ó, tá as bagunças daqui pra levar pra lá. Eu tava usando a cadeira, gente, pra botar o ventilador, mas vou deixar lá aquele móvelzinho da cabeceira. Aí, aqui, eu não mostrei pra vocês, mas eu já tinha varrido. Deve estar um armarinho também da cabeceira. Não tá dando pra usar ainda. Esse sapo, gente, eu vou botar lá na rua. Pra ver se alguém quer. Eu não vou querer mais, já enjoei. Já deu. Então eu vou botar pra rua lá pra manhã. Ver se eu lembro. E é isso, gente. Agora eu vou partir aqui pra varanda. Antes que show. Eu vou botar aqui. Eu já fui na escola de Carlos. Já lá, busquei a Carla Daniel. Dá oi, pessoal, Carlos. Já busquei a Carla Daniel. Meu esposo já chegou. Tá lá cortando grama. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Agora, deixa eu mostrar aqui como que tá. Ó, já tirei as roupas desse, vai dar a luzinha. Ó lá, ó. Joãozinho lá em cima. Tô vendo. Tá lá? Dá uma olhadinha nele aqui pra me dobrar essas roupas. Daí, gente, ó. Agora eu vou dobrar essas roupas todinha aqui. E arrumar essa parte aqui. E aí, gente. Vamos lá. E aí, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande beijo no fundo do coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Gente, quem quiser me seguir também lá no Instagram. É cantinho da Mimi. A gata vai ser no final. Vou ficar muito feliz em recebê-los lá também, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim nosso Deus nos permitir. Até logo. Tchau.